Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça pra quem você compartilhar, também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? E peço aí a todos que se inscrevam caso não seja inscrito mesmo. Me ajuda a chegar aí nos 40 mil inscritos até o final do ano aí, galera. Me ajuda, falta três semaninhas aí, hein? Seguinte, Paulinho, lembra do Paulinho? Paulinho que jogou na seleção brasileira do Corinthians? Tá voltando pro Corinthians agora. Diz sim ao Corinthians e acertou um contrato de dois anos, né? Abandonou lá o time dele lá, o Hawaii da Arábia, abandonou, pode dizer, né? Ele rescindiu o contrato e tá voltando pro Corinthians pra reforçar ainda mais o time que já tá legalzinho, né? Você pegar o Corinthians aí, que tava brigando pra não rebaixar no começo do Campeonato Brasileiro, trouxe algumas contratações inteligentes e pontuais, né? Com o Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William, William, baita reforço esse William, hein? Esse, porra, esse é foda. E aí agora o Paulinho, que fez muito sucesso numa época aí no Corinthians e na própria seleção brasileira, né? Voltando aí pro Corinthians pra 2022 e 2023, eu acho que é uma grande aquisição do Corinthians aí, que vai jogar agora, né? Contra o Juventude, com essa conversa aí de que vai receber incentivo, não sei o quê, né? E aí estranhamente vai com o time todo titular, né? 100% titular lá. Silvinho tá levando todo o time pra jogar contra o Juventude, pra tentar aí de repente não rebaixar o Grêmio, né? Eu duvido que acho que os corintianos vão jogar por isso, né? Porque o Corinthians é muito grande e os jogadores do Corinthians não é possível que vai se render a isso, né? Fica estranho, né? É feio, né? Mas é foda, né? Um time que tá contratando o Paulinho, né? 33 anos, jogador zafo, né? Jogava muito bem ali no meio campo, jogou bem, era titular da seleção brasileira. E tá no Corinthians. Mais um reforço de peso pro Corinthians aí pra jogar o ano que vem a Libertadores, né? O Corinthians que conseguiu chegar aí na fase de grupos da Libertadores, né? Um time que tava brigando pelo rebaixamento, né? Então parabéns aí à diretoria do Corinthians, que com certeza não se apequenou, né? Diante da situação que todo mundo tava falando, que o Corinthians não tinha dinheiro, não pagava salário, não sei o quê. E os caras tão agindo ao contrário do que todo mundo achava que eles iam fazer, né? Que muito repórter aí, muita gente criticando, achando que o Corinthians vai cruzeirar e não sei o quê. Eu duvido muito porque o tamanho do Corinthians, velho, o time mesmo... A torcida que tem, enorme, não tem como o cara cruzeirar. Não é possível, velho, que esses caras não vão ajustar logo esse time aí. Jogadores que eles estão trazendo, né? Estão se mantendo na primeira divisão e bem, né? Vão jogar a Libertadores na fase de grupos. Olha que coisa, né? Com quatro contratações, né? Com quatro que fizeram, né? Agora mais o Paulinho com certeza vai vir mais aí. E o Corinthians vai forte aí o ano que vem na Libertadores, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Paulistão, né? E Copa do Brasil, né? Vamos ver, né? Vai ser boa a temporada ano que vem, né? Corinthians reforçado. Flamengo aí com o novo técnico. Vamos aguardar quem que seja. O Palmeiras também se reforçando. Atlético Mineiro já forte. Então vamos ter um ótimo brasileirão aí. Um ótimo futebol brasileiro para 2022. É esta a expectativa, né? Vamos aguardar. Beleza, galera? Me ajuda aí, dando like aí, compartilhando o vídeo. Me ajuda aí, ó, se inscrevendo, sininho. Vamos chegar nos 40 mil aí, galera. Valeu? Até mais.